Uma outra pergunta que não só é feita no consultório, mas também permite as conversas quando se fala sobre a cirurgia da obesidade é qual é o risco da cirurgia? Ela é uma cirurgia muito arriscada? Ela era e deixou de ser? Como é que a gente encara isso? Primeiro de tudo, em medicina, na cirurgia não é diferente, a gente nunca fala no risco, o risco nunca é uma coisa absoluta, é sempre risco e benefício para tudo. Qualquer remédio que a gente for tomar, se for ler a bula tem o risco de ter efeitos adversos, que se aquele remédio for tomado sem necessidade alguma, não valeu a pena nenhum daquele risco, por menor que seja. E quando a gente fala cirurgia e obesidade, a gente fala de uma doença que é grave. A obesidade grave, obesidade morba, ela aumenta o risco dos pacientes terem diabetes, os que já não têm, de diabetes, de depressão alta, problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas circulatórios. Então é uma cirurgia grave, aumenta a chance de câncer, de alguns tipos de câncer. Então quando a gente se propõe a fazer uma cirurgia para isso, que parece às vezes um tratamento radical, é porque a gente está tratando uma doença grave. Então esse é o primeiro ponto. A cirurgia não é brincadeira, ela sim, a gente pesa risco-benefício. Baseado nisso, como é que a gente encara então essa decisão? Primeiro, a gente tem que diminuir ao máximo os dois riscos, tanto o risco que está envolvido com as doenças que o paciente possa ter, se ele já tem diabetes, se ele já tem problemas cardíacos, por exemplo, e diminuir ao máximo o risco cirúrgico. Então para isso que é fundamental, toda a avaliação e o preparo pré-operatório que é feito. Isso tem se levado muito a sério. Tanto o preparo médico com endocrinologista, compensando todas as doenças que o paciente possa ter, deficiências de vitaminas, coisas assim. O preparo psicológico que vai fazer o paciente entrar na cirurgia muito mais bem preparado, encarar tudo e vai acontecer todas as mudanças com mais tranquilidade. O preparo dietético que a nutricionista faz e todas as avaliações que a gente tem que fazer também para ter certeza que está tudo certinho para a cirurgia. Então dessa maneira a gente diminui o risco do paciente e a gente com a equipe trabalhando e aí tendo certeza que o paciente vai ser operado por uma equipe cirúrgica e anestésica que tem experiência com esse tipo de cirurgia e sendo operado num hospital que tem infraestrutura para isso, a gente consegue diminuir ao máximo o risco da cirurgia e aí essa balança de risco-benefício fica muito mais favorável para a cirurgia. Porque além de tudo a gente sabe que com a cirurgia a longo prazo os outros riscos do paciente vão diminuindo. A gente melhorando a diabetes, melhorando, perdendo peso, tudo vai diminuindo aquele risco que está associado à obesidade que pode inclusive diminuir a expectativa de vida nesses pacientes. Então é assim que se encara esses cálculos. Então a cirurgia tem risco? Ela tem. Agora a gente tem números para isso. No geral a cirurgia ela é muito segura. Se for feita, se foram obedecidas todas esses preceitos, a chance de mortalidade dessa cirurgia em geral fica abaixo de 0,5%. Ou seja, é pouco, é pouco, mas existe. Por isso que tudo tem que ser encarado com muita seriedade. Existem, o paciente pode não morrer da cirurgia, mas tem algumas complicações. Quem são inerentes a qualquer tipo de cirurgia, e isso aí vai ficar em torno de 10%, 15%, são coisas que a gente consegue tratar e resolver. Mas a gente tem que entender que a cirurgia tem um risco, talvez não seja tão grande quanto a maior parte das pessoas pensa, mas ele só se justifica se a gente conseguir balançar bem o risco-benefício para dar o menor, com o menor risco, dar o maior benefício para os pacientes. A CIDADE NO BRASIL